Música Fala ai pessoal, beleza aqui é o chefe E estamos aqui mais um hoje Conhecendo o jogo ai galera Estamos aqui com The Pirate Tá galera O jogo aqui foi lançado dia 24 Agora, tá galera Ele tá grátis pela Steam Tá galera, então não perca seu tempo Vai lá e vire um pirata Baixe grátis para virar um pirata Não vai pagar nada para virar um pirata Vai lá na Steam Procura esse jogo aqui Um belo jogo, vamos lá conhecer Uma coisa que eu já achei Muito interessante nele aqui galera Já temos aqui, em idioma, português Rapaz, olha rapaz, eu dou muito valor nisso Muito valor nisso aqui Vi aqui que parece que tem uma recompensa diária Meu Deus do céu, já rola o dado Que parada é essa aqui cara Deu 7 7 ganha, fim de jogo Reivindicar recompensa Ganhei 100 moedas Ganhei 100 moedas Daqui 12 horas eu posso Pegar as recompensas Então é isso ai galera Vamos aqui Iniciar o jogo aqui Vamos ver o que que tá rolando aqui Beleza Ah capitão Chegamos a Cutlass Cove Embora está Alugados Saveiro mal fez isso Olha em volta E me parece que Todas as caixas são São onde nós Drop Ei Nossa parece que a dualização Não Não tá muito assim Ah Aqui eu assino as velas Aqui ó Ah beleza Como é que eu faço Ah Aqui eu viro Quero chegar mais perto Do meu barquinho Olha lá Olha lá Tem um cara lá atrás O que que o cara quer lá atrás Olha lá Meu barquinho é muito pequenininho Cara Navegar para transportar A carga Gira o volante Olha Vai virar aqui ó Cargo Olha lá Tô vendo Tô vendo Tô vendo Beleza Vem aqui Vem aqui Boa Vamos ver o que que a gente consegue ali Dentro do ciclo azul Botão de vela De torneia Ah Eu Ah Eu tenho que empurrar Cara Olha isso Eu tô empurrando aqui O produto aqui Até onde a gente tem que empurrar Essa parada aqui Para o barco Dentro do ciclo azul Beleza Vou parar aqui Que pediu para eu parar Dentro do ciclo azul Ah Eu tinha que parar Cara Mudar Beleza Peguei aqui todo o recurso Não temos o A bordo Cap 1 Um pouco Molhado Mas não é pior Do que quando Iremos Estão trabalhando Pelo jeito Na tradução A tradução Não está 100% Indo Omar Ontem à noite Diabozeiro já saíram Vamos ver Tempestade que nosso Pobre Velho Lilith Fiz no final Acho que podemos voltar Para ter Corrigido agora Você pode Só não dar uma olhada No mapa Eu já marquei O melhor Rota Ah Beleza O cara já marcou A rota para a gente Aqui está o mapa Legal Beleza Ah Rapaz Aqui a gente vai direto Se marcou ali A gente vai direto Maracaibo Mais uma vez Cheira mal E é tão ruim Como ontem Digo que nos Lilith Fijo Hoje Fez É para falar O que fez hoje Eu retornarei ao barco Vá para a loja Vender Toda a carga Beleza Não conseguimos pegar Uma carga Vou lá na loja Vou pegar Você aqui Vou vender Tudo Beleza E agora Você tem dinheiro Está na hora De reparar Nosso LIT Nosso LIT É o barco Beleza Vamos reparar O que você quer Que eu repare Ele aqui Ponto para navegar Let's go Olha isso Aqui Cidade total Restore Push Parece que tem Algumas coisinhas Que você pode Estar comprando Aqui Reparar Completa Beleza Reparamos Repara Fomos feitos Estamos Prontos Para Levá-lo Ao mar Verá aquela Marca verde No mapa Eu não estou vendo Essa marca verde No mapa Vamos lá Aqui a gente pode Velejar Aqui Por aqui Vai ser mais rápido Vamos aqui Então Estamos aqui Beleza Vamos aqui Vamos virar aqui Ah Temos que ligar Aqui Nossas Nossas velas Parece que o nosso Barco não é mudada Olha aqui Rapaz Eu estou dentro Do meu barco Moço Nossa Agora tem um canhão A roda Aqui Rapaz Agora o negócio Ficou Agora o bagulho Ficou sério Como é que Como é que eu Ative o canhão Tire o canhão Do mioco Do mioco Tem um cara ali Que está só dormindo Só escorado Só escorado No meu canhão Que pena Vamos lá Aquela parada ali Tem uns negocinho vermelho Eu estou sentindo Boa coisa ali não Evite os barris Explosivos Ah Rapaz Tinha que ter explosão Tava muito Tava muito fácil Muito fácil Só musiquinha da hora de maio Vamos aqui Vamos Parar nosso barco aqui Beleza Eu quero pegar toda a carga Nossa carga Nossa aqui não é pegar não É mudar Vamos cara O cara já marcou lugar Para mim de novo Olha isso Vamos voltar lá Vamos voltar lá Vamos voltar lá E vender aqui Mais coisas aqui Compre bolsas Beleza O cara Velho Está pior que o meu Vem aqui Compre esse Compre aquilo Ah cara Pelo amor de Deus Vamos vender Vamos vender Não quer vender tudo Quer vender tudo Porque eu não quero ficar com nada Eu quero vender tudo Eu sou o negócio Vender tudo Tá pedindo me comprar o que Velho Bolas Rapaz Ele pediu me comprar um negócio Agora que eu esqueci O que era que pediu me comprar Lascou Acho que era isso aqui mesmo Vamos comprar Compramos uma bola de canhão Não, não Tem que comprar mais Não tem dinheiro Para comprar mais Não tem dinheiro Para comprar mais Acho que já está bom Hora de pagar Gate Uma visita Pela explicações Está escondido Em sua base O cara está escondido Na minha base Não Aqui não pode Aqui não pode ser Esse negócio Assim não Como o cara está escondido Na minha base Vamos lá Cara Vamos para a trinta Já Vamos para a trinta Velejar A distância 112 mil Não rapaz Aqui é coisa pouca Aqui é Barco do Flash Esperando a vela Para nós Para os seus portos De canhões Estar aberto Em que afundá-los Antes Beleza Cara Reza aí Para nós não ser afundado Quem está na aula Cadê o cara? Não Cadê o cara? Toque no botão Para disparar Que louco Melhor disparar Ninguém Vamos disparar Ninguém O cara Que fez eu Gastar bala A toa Onde é Que está Esse cara A carta Apontando Para lá Aqui Aqui Rapaz Apontando Para lá Assim Vamos virar Ali Certinho Está apontando Para cá Vai lá Aqui Está o camarada Velho Ó Calma aí Meu camarada Ó Que não Rapaz Que o negócio É que o bagulho É mais embaixo Meu boda Tira 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 Doido Nossa Nós estamos Insano Demais Cara Meu Deus Do céu Vamos Opa Cara O que Que é Vamos Musiquinha Agora Eu fiquei Animado Nossa Senhora Vamos afundar O barco Do cara Cara Vamos afundar O barco Do cara Meu Deus Boa Boa O cara Quer afundar Nosso barco Cara Não deixa Não Não deixa Não Cara Corta Aqui Para mim Corta Aqui Para mim Calma Calma Estão Quais Virando Do cara Estamos Quase Pegando Pegamos No meio Nossa Senhora Afundeu O barco Do cara Afundei Já era Nossa Rapaz Eu sou muito Cavalo Olha isso Não Só que o cara Quer ir perto Do mapa O cara Deixou O negócio Ali Vamos 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 Não 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 Quero Atirar Ninguém Não Quero Atirar Ninguém Vamos Aqui Rapaz Eu tenho Que pegar Nossa Recompensa Vamos Pegar Nossa Recompensa Pronto Para O barco Para O barco Boa Vamos Pegar Bastante Coisa Nossa Compou 250 Vamos 28 Rapaz Tamo Bom Demais Rapaz Nossa Rapaz Motou Muito Cavalo Aqui Cara Olha Isso Cara Vamos Velejar Navio Vamos Ver O que Vai Acontecer Aqui Aqui Está A Nossa Casa Uh Meu Deus Temos Uma 500 Vamos Lá Cara Ele Fica Dentro Do Barco Levar Carga Vamos Lá Cara O que Tá Rolando Ah Temos Bala Demais Mous Que Que Vendemos Cara Eu só Vender E Comprar Olha Aqui Nossa Casinha Aqui Rapaz Olha Que Coisa Linda Olha Olha Aqui Olha Aqui Nossa Casinha Agora Olha Podemos Comprar Casa Loja Podemos Ter Várias Coisas Aqui Vamos Montar Uma Vila Aqui Bota Dinossauros Bota Tudo Aqui Vai Ser Um Bagulho De Louco Então É Isso A 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 Por Aqui Não Esqueça De Deixar Aquele Super Like E Seu Comentário Se Inscreva No Canal Muito Obrigado A Todos E Falou E Sabe O que eu estou Esperando Aqui O like Dá Like Você pode Botãozinho Do like Viu Galera Deixa Seu Comentário Que É Muito Bom Cara Quando você Deixa O Transcrição e Legendas Pedro Negri